Pessoal, se vocês soubessem como dá para ganhar dinheiro trabalhando com comandos elétricos, com certeza iriam querer aprender mais sobre essa área. E como eu já estudei bastante sobre comandos elétricos, e inclusive trabalhei mais de 4 anos só com montagem de painel, eu trouxe alguns atalhos para vocês. Evitando esses erros graves que eu vou mostrar, eu tenho certeza que vocês vão se livrar de vários prejuízos. Então, vamos lá pessoal! Os comandos elétricos estão presentes em vários lugares, como em sistemas de bombeamento e tratamento de água. Na área industrial, eles estão nos sistemas de controle das esteiras, tornos e outras máquinas. Além de fazer parte de vários sistemas de automação, como por exemplo, controle das lâmpadas, portas e portões. É justamente por isso que um erro nos comandos elétricos pode resultar em um prejuízo gravíssimo! Antes de continuar o vídeo, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal! Agora bora lá conhecer os 5 erros que vocês nunca devem cometer em comandos elétricos! O primeiro erro acontece no contator, quando a pessoa confunde o contato de carga com o contato auxiliar. Ele geralmente acontece por inexperiência ou falta de atenção, e pode resultar em duas situações. Existem casos em que esse erro vai ocorrer no contato auxiliar normalmente aberto. Então, a corrente vai passar. Porém, este contato não foi projetado para receber a corrente que vai ser empregado na carga. Mesmo se o contato auxiliar do contator tiver a mesma corrente que os contatos de carga, de jeito nenhum ele pode ser confundido. Pois existem as classes de emprego do contator que levam em consideração muitos outros fatores além da corrente da carga. Nunca devemos conectar um cabo de carga do contator no contato auxiliar. Se fizermos isso em contatos de carga com potência maior, o problema vai ser pior. Nesse caso, a corrente vai ser maior do que a que o contato auxiliar suporta, resultando em uma sobrecarga. A sobrecarga pode não danificar os componentes, e em contatores mais robustos, é até possível identificar o problema com a chance de corrigi-lo. Mas é sempre bom tomar cuidado, pois nem sempre isso vai acontecer. Um outro caso é quando o erro acontece em um contato auxiliar normalmente fechado. Nessa condição nós temos três possibilidades. O comando não vai funcionar, ele vai ligar ou desligar na hora errada, ou então ele vai ficar invertido. Pessoal, nos três casos, o comando não vai funcionar do jeito certo. E é aqui que acontecem os acidentes que podem ser fatais. Por isso, sempre preste atenção quando tiver fazendo algum comando. A gente já fez muitos vídeos ensinando como montar comandos elétricos, eu vou deixar a nossa playlist no card aqui em cima. O segundo erro tem relação com o contato de selo e a botoeira sem retenção. Ele também acontece por falta de atenção, mas existem muitos casos que é por negligência. O contato de selo é muito importante quando usamos botoeira sem retenção, porque é justamente ele que mantém tudo ligado. Já usando a botoeira sem retenção sozinha, quando você tira o dedo do botão, ela volta pra sua posição original e interrompe o comando. Existem situações em que o uso do contato de selo é obrigatório, por exemplo, em partida de motor. Porém, algumas pessoas fazem essa ligação sem o contato de selo. Neste caso, o controle do comando é feito manualmente, podendo gerar problemas no processo ou até causar um acidente. Eu vou deixar um outro card aqui em cima, mostrando a ligação do contato de selo e como ele funciona. Mas, Matete, eu também posso usar uma chave seletora ou uma botoeira com retenção pro circuito ficar ligado. Bom, tecnicamente sim, e tem gente que fala que esses componentes são iguais a um contato de selo. As chaves seletoras e as botoeiras com retenção têm funções parecidas com o contato de selo, mas não são iguais. Imagina que aconteceu uma queda de energia em um local cheio de comandos para máquinas industriais. Na hora que a energia voltar, se o comando tiver com a chave seletora ou a botoeira com retenção, todas as máquinas vão religar ao mesmo tempo. Isso causa um pico de corrente que pode desarmar as proteções, danificar a instalação e até queimar as máquinas. Além disso, o mais crítico é que quando a máquina ligar novamente, pode machucar gravemente o operador ou alguma pessoa que estiver próxima a ela. Agora, se o comando tivesse uma botoeira sem retenção e com o contato de selo, nada disso iria acontecer, porque é necessário acionar novamente a botoeira para religar o circuito. O terceiro erro é o dimensionamento incorreto do relé de sobrecarga, que pode acontecer de duas formas. A primeira é quando o relé de sobrecarga é subdimensionado, ou seja, dimensionado abaixo do necessário. Um pico de corrente sempre é gerado quando o motor é ligado, e se o relé estiver subdimensionado, a quantidade de calor produzida por essa corrente será acima do que ele suporta. Por isso, o relé vai ficar desarmando e desligando o motor toda hora. Na primeira vez vai demorar um pouco pra desarmar, mas depois esse tempo vai diminuindo, cada vez mais, porque a velocidade de aquecimento vai aumentando. A segunda forma é quando o relé de sobrecarga é superdimensionado, ou seja, dimensionado acima do necessário. Nesse caso, o erro é ainda mais perigoso, porque se o limite do relé estiver muito alto, o motor vai superaquecer e o relé não vai detectar nada. O aquecimento pode chegar ao ponto de derreter os cabos e até queimar o motor, isso pode causar um incêndio. Tem muito mais pra mostrar, mas já deu pra entender a importância do dimensionamento? Deixe um comentário falando se você já viu algum comando com esse problema. O quarto erro é o aperto mal feito nos polos dos componentes. Pessoal, esse erro é uma das principais justificativas para o grande uso dos diversos tipos de terminais elétricos. O aperto mal feito pode gerar muitos problemas como, por exemplo, o sobreaquecimento no polo dos componentes, o derretimento dos polos ou cabos e a carbonização do disjuntor. Esses problemas também acontecem nas emendas quando o aperto e a isolação não são feitos de forma adequada. A consequência de todos esses erros é vista principalmente na conta de energia elétrica, ou seja, vai causar um aumento considerável na conta de luz. O quinto e último erro é quando o profissional não olha a atenção correta dos componentes. E ele também acontece por falta de atenção, mas existem muitos casos que é por falta de capacitação. Quando um componente é alimentado com uma tensão que não suporta, duas coisas podem acontecer, ou ele queima, ou ele não funciona. E em ambos os casos vai gerar um prejuízo danado. Por isso, a indicação é escolher componentes bivolts sempre que possível. Na hora de comprar os seus componentes, é fundamental observar as características técnicas, pois elas podem variar muito. Alguns relés, bobinas, sinaleiros e outros componentes são fabricados para aceitar várias tensões de alimentação. Há também aqueles que aceitam correntes diferentes, ou seja, corrente alternada e corrente contínua. Um bom exemplo disso é esse relé temporizador NFC aqui, onde a tensão de alimentação varia de 24V até 240V, podendo ser contínua ou alternada. E se você quiser adquirir qualquer um destes componentes que mostrei no vídeo, basta acessar a loja SE da Schneider. Lá você consegue fazer compras recebendo descontos e benefícios. Você só precisa clicar em Vale Compras antes de finalizar, inserir o nosso cupom MUNDO8 e clicar em Adicionar. Pronto, agora você ganhou um desconto de 8% no seu pedido e já pode finalizar a compra. Ah, e não é só isso não! Quer saber como transformar suas compras de materiais elétricos da Schneider em pontos e trocá-los por prêmios e brindes? É bem fácil! Primeiro você precisa instalar o aplicativo MySchneider e se cadastrar gratuitamente. O link do aplicativo tá aqui na descrição! Clicando no botão Meus Prêmios, na tela principal, os seus pontos vão aparecer e os locais onde você pode ganhar ou resgatar pontos também. Na hora de ganhar os pontos, você tem que enviar a sua nota fiscal ou cupom fiscal, clicando na opção Enviar Nota ou Cupom Fiscal. Depois disso, você clica em Adicionar Nota Fiscal e escolhe entre tirar a foto da nota, escolher a foto na galeria ou escolher um arquivo para enviar. Com isso feito, só falta digitar o número da nota fiscal e a data da compra! Para você fazer tudo isso, o link do Portal do Parceiro da Schneider e da Loja SE estão aqui na descrição! Vou deixar mais dois vídeos aqui do lado pra você continuar aprendendo! Acesse também eletri.ca para aprender tudo sobre o mundo da elétrica, o link tá aqui na descrição! É isso por hoje pessoal, obrigado por assistir e até o próximo vídeo!